Entendeu? Existe um exame que se chama conjunção carnal. Esse exame vai provar se realmente eu tive relações sexuais com você ou não. Porque se o exame der positivo, vamos aí falar com o juiz como é que eu era tão certa disso, não é? Crente ligado, agora é de arrepiar isso que aconteceu. Lembra do travesti Talita? Aquele que acusou André Valadão de ter tido relações com ele no passado? Então, André Valadão o denunciou ao Ministério Público e agora o bicho pegou mesmo, a mulher trans com o nome de Talita. Agora está irado com Valadão. Pensa numa briga feia. Na verdade crente ligado, o inferno estremeceu mesmo depois que a palavra da verdade foi pregada. Preste atenção nisso aqui. E já coloque o capiroto para correr. Vou ler só o final. Em relação ao crime, a advogada afirma que a atitude de Talita pode configurar um crime de injúria e difamação. Então, nenhuma punição será evitada para essa pessoa que tem a audácia de se esconder atrás de fronteiras internacionais, achando que pode agir impunemente, afirmou. Então procure, meu amor, a Europol. E eu não estou me escondendo atrás de fronteiras porque eu tenho dupla cidade inança, meu amor. Então eu não me escondo. Eu moro na França. Entende? Vem aqui na França vai ser bem melhor lhe processar do que no Brasil. Porque nós na França adoramos acabar com a vida de homofóbicos, transfóbicos, entendeu? Eu peço desculpa aos brasileiros que assistiram o meu antigo vídeo falando do Valadão com algumas palavras chulas, mas eu era obrigada a usar certos termos para poder baixar ao nível da pessoa para que ela pudesse me ouvir. Porque a minha fala merece processo. E a fala dele dizendo que é Deus. Eu poderia matar, mas não posso. Prometi a mim mesmo. Então agora é com vocês. Matem, é? E isso ele não vai preso, esse criminoso? Pois saiba, meu amor, que eu vou levar a sua denúncia do Ministério Público Brasileiro para cá. E outra, vocês querem uma prova, não é? Vocês não querem prova? Então, essa prova satânica de mais de 10 anos atrás é impossível que eu possa trazer. Mas, Valadão, você tem a oportunidade de provar sua indunidade, de provar que você é uma pessoa correta, de provar sua boa índole, entendeu? Existe um exame que se chama conjunção carnal. Esse exame vai provar se realmente eu tive relações sexuais com você ou não. Porque se o exame der positivo, vamos aí falar com o juiz como é que eu era tão certa disso, não é? Agora, se o exame der negativo, aí eu vou responder para a justiça com aquilo que for necessário, tá, Valadão? Mas saiba que eu vou exigir uma conjunção carnal. Você vai ter que fazer um exame no seu fiofó para provar. Você não quer prova? Agora, quem quer que você prove sou eu. Prove que eu estou mentindo e prove que você nunca teve relação anal. Porque essa conjunção carnal, meu amor, eu vou exigir. Não esqueça, tá? A França não é um país cristão. É um país laico, entendeu? E você fala também nas suas falas que o Deus que você acredita não gosta de um orgulho. Eu vou te falar uma coisa do meu Deus. Ele adora que nós sentimos orgulho de nós mesmos e da nossa liberdade. Entendeu, André? É estranho você querer me processar, querer falar que a sua palavra vale muito mais porque você é um homem branco, rico, pastor, casado. E eu, por ser uma mulher trans, nordestina, mestiça e pobre, você acha que o seu não é uma palavra definitiva? Eu vou querer provar. Eu vou querer provar. Eu vou querer uma conjunção carnal, em juízo. E o médico que você vai fazer esse exame não pode ter tido contato com você, nem pode ser cristão e nem de direita. E com esse exame, André, você vai poder provar a todos que eu estou mentindo, não é verdade? Agora, se você não fizer esse exame, André, por que será, né? Tem algo a esconder. Que triste, né, André? Que triste, né, André? É verdade. É verdade. Vou esperar o exame, tá, André? Pra você poder me processar. Mas vem mesmo, vem a você aqui, que quando eu mostrar aos juízes franceses o que você falou sobre os LGBTQIA+, vamos ver quem é que vai ser presa e pagar. Porque eu, presa porque eu comi um toba de um cliente... Jamais, meu amor. Ah, esqueci do ponto-chave. Pra vocês que estão dizendo que eu estou mentindo e querendo biscoito, se eu fosse mentir sobre uma situação dessa que eu teria transado com alguém, eu não ia inventar sobre esse farelo de biscoito seco vencido. Eu ia inventar sobre Marcos Feliciano. Veja, eu com Marcos Feliciano na internet, tá vendo? Várias fotos, eu e Marcos Feliciano, Sula Miranda, tá vendo? Se eu quisesse inventar que eu fiz, que eu queria biscoito, eu ia querer um biscoito de verdade, um biscoito traquinas, entendeu? Eu não ia querer um farelo de biscoito seco vencido, não, meu amor. Pra inventar isso e querer biscoito em cima de você. Porque a prova é tanto que você não é ninguém, que essa semana eu só saí em quadros de fofoca. Nenhuma TV importante, nenhum jornal importante me consultou por você. Mas se fosse o Marcos Feliciano, meu amor, ia ser um biscoito boca de se fuder. Isso eu te garanto. Mas não foi biscoito, não. Simplesmente, depois do que eu fiz contra a minha comunidade em 2014, por causa desses evangélicos, eu não era capaz de ver uma situação dessa e calar minha boca diante de todo mundo. Mesmo que ninguém acredite em mim e eu seja crucificada, eu vou continuar até o fim, porque eu vou provar com esse exame que o André vai fazer que eu não estou mentindo. E que ele não passa de uma... enrustida. Não. Não podemos ligar esse tipo de pessoa ao vale. Esse farelo de biscoito seco, vencido. Ai, como o meu biscoito foi magro, né, atrás de você. Pois é crente ligado, que coisa doida, você viu aí. Bem estranho isso. Geralmente a pessoa que faz as acusações que tem que apresentar as provas, agora ele quer que o André Valadão faça exame para provar, é muito estranho. Tem outra coisa também. Quando se vai acusar uma pessoa, no mínimo tem que ter as provas. Esse aí disse que não tem como provar algo de 10 anos atrás. Claro, não dá pra pôr a mão no fogo por ninguém. Mas que isso é estranho demais não temos dúvidas. Coloque aí a sua opinião nos comentários. Agora crente ligado para tudo e veja isso que está passando em sua tela. Isso que você está vendo é o resultado de um dos alunos que recebeu o mini curso de nosso parceiro aqui do canal. É isso mesmo mais de 4 mil reais. Esse é um trabalho honesto feito usando apenas o celular conectado à internet. É um trabalho. Não é nada de dinheiro fácil. Nada de joguinho ou aplicativos. Se você estiver disposto a fazer um trabalho honesto com seu celular, você pode ganhar até muito mais do que isso. Então chame nosso parceiro aqui no WhatsApp e ele vai te enviar um mini curso gratuito. Clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e garanta agora o seu mini curso gratuito. Mas é o seguinte, esse mini curso é limitado. Não sabemos até quando vai ficar no ar. Então corre lá e clique no link enquanto há tempo.